O Governo Austrália apoia o Timor-Leste, onde eleva a competência e a negociação no investimento e o mercado ASEAN. E a segunda, o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, e a colaboração com a Austrália no programa de parceria com a prosperidade inclusiva, organiza o workshop com a Timor-Leste na adesão na integração da Comunidade de Economia ASEAN, Negócio e Comércio no Investimento. O Vice-Ministro do Assunto ASEAN, Milena Rangel, afirma que o Governo Austrália apoia a formação do Oficial Sira, com a negociação do Comércio no Investimento ASEAN, no mercado ASEAN, também o Timor-Leste e o compromisso dos membros ASEAN, com o sentido de alcançar o objetivo regional. Especialmente para a ASEAN, o treinamento, a formação do Oficial Sira, representante do Ministério do Roto-Roto, agência Loboquida, Ministério do Sérgio do Sérgio do Assunto Econômico, representante Sira, atumar a formação da Comunidade de Comércio no Investimento. O importante é que a ASEAN, o nosso Oficial Sira, conhece o acordo principal de Loboquida, o Pilar Econômico, a ASEAN Economic Community Pilar. O que a ASEAN tem capacidade de negociação, e compreende, entende o acordo com os acordos, os acordos que sejam, os acordos que sejam e o processo de adesão. Nós temos vice-embeçadora australia e timor-leste de HATETEN, atua adere a ASEAN, persiga negociação neve forte, hãn essa nação cirseloc. O treinamento oficial Sira, no área especialista, hãn essa negociação, no compreensão da lei ASEAN, tratado ASEAN, no WTO, o importante é que a EMA é uma timorense, pela negociação forte, no ato avançado na minha nação, na correcção da área ASEAN, no apoio na minha aspiração, no diversificação da economia, no treinamento, no raçaio, na minha aspiração, na minha aptidão, e na área de treino, no investimento. Antes de nós, lheu-se conferência alto nível, badala HATNULU, no HATNULU resseguida, nação membro ASEAN Sira e a Camboja, declara, simu timor-leste, sai membro ASEAN, badala sanul resseguida, no estatuto, no dar observador, notuir plano timor-leste, sai membro pleno ASEAN, e atinam rirurão resseguida. Lamberto da Silva, emerenciana Martins, XEMEN. e atinam rirurão.